Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos retomar nossos estudos de raciocínio lógico e estratégico. Vamos pontuar, vamos fazer de forma diferente da grande maioria. Igual falei para vocês anteriormente, nós sempre temos que ter o foco de fazer diferente da grande maioria. Então, você tem que pensar, toda a sua prova, você tem que pensar de forma diferente da grande maioria. Você tem que pontuar. Enquanto algumas pessoas vão com o objetivo de eu quero gabaritar, você vai com o objetivo de pontuar e consequentemente já consegue a sua classificação no concurso. Esse é o objetivo, esse é o nosso foco, esse vai ser a nossa meta aqui. Tentar ensinar vocês a conseguir a sua classificação. Ok? Então, vamos retomar? Olha só, retomando a ideia, primeira coisa, qual é a negação do E? A negação do E, isso aqui a gente já viu, a negação do E vai ser OU. A gente já trabalhou isso aqui no módulo anterior. A negação do OU vai ser E e eu nego as duas. Negação do E é o OU e nego as duas. E a negação do TODO? Como é que eu nego o TODO? Eu sempre vou furar a ideia, tá? Sempre vou furar a ideia. Como assim? Eu sempre vou quebrar a minha ideia, tá? Eu sempre vou quebrar, tá? Por exemplo, se eu falo assim pra você... Pode voltar? Se eu falo assim pra você... Todo dia chove. Como é que você vai me chamar de mentiroso? Quando é que eu vou ser um mentiroso? Concorda que se você falar pra mim... Não, professor. Existe um dia que não chove. Você tá quebrando a minha ideia. Eu estou tentando generalizar e você vem e quebra a minha ideia. Toda vez que você quebrar a minha ideia, toda vez que você tá me chamando de mentiroso, automaticamente você tá fazendo a negação da minha frase. Então, se eu falo o seguinte, todo gato é azul. A frase não precisa ter lógica, tá? Toma cuidado que ela não precisa ter lógica. Como é que eu negaria essa frase? Como é que eu vou negar todo gato é azul? Pode ser algum gato não é azul? Pode. Pode ser existe gato que não é azul? Pode. Pode ser nem todo gato é azul? Pode. Toda vez que você estiver furando a minha ideia, você, com certeza, você tá negando a frase. Tá? A negação da frase é você furar. É você furar a ideia. Toda vez que você estiver quebrando o que eu estou generalizando. Você tem que quebrar a minha generalização. Ok? Se eu falar o seguinte, todos os políticos são honestos. Como é que você nega essa frase? Como é que seria? Algum político não é honesto. Por que que eu tenho que dizer que não é? Porque eu disse no início, todos os políticos são honestos. Então, a negação seria, algum político não é honesto. Você tem que furar a minha ideia. Você tem que quebrar a minha ideia. Sempre que você quebrar a minha ideia, você tá negando o que eu falei. Você tem que negar o que eu falei. Certo? E pra negar, basta furar. Isso vale quando tiver o U todo. Porque se tivesse o E, como é que eu negaria uma frase com o E? Eu troco o E pelo OU. E eu nego as duas. As duas frases. Ok? Se tiver o OU, eu troco pelo E. Se tiver o E, eu troco pelo OU. E vou negar sempre as duas. Ok? Só que você tem que tomar cuidado com detalhe. Se eu falar pra você o seguinte, ó. Todos os políticos são honestos. Se a negação for, nenhum político é honesto, aí já tá errado. A negação do todo nunca pode ser o nenhum. Por isso que eu falei pra você o seguinte, é furar a ideia. Não é quebrar a ideia. Tá? Quando você fala nenhum, você tá quebrando a minha ideia. Não. Você tem que furar. E furar é da ideia de você não pode quebrar totalmente, é dizer o contrário. Não. Não pode. Se eu falasse assim, todo dia chove. Aí você vem e fala, não, nenhum dia chove. Não pode. Nenhum dia não chove, está errado. Se eu colocasse nenhum, a negação do todo nunca vai poder ser o nenhum. Toma muito cuidado com isso. A negação do todo nunca vai poder ser o nenhum e nem passar a ideia de nenhum. Por exemplo, se eu falasse assim, todo dia chove. Aí vem uma pessoa e fala, qualquer dia não chove. Quando eu falo qualquer dia não, eu tô dando a ideia de nenhum. Então, não pode. Se der ideia de nenhum, está errado. A negação do todo não pode ser o nenhum. Nunca. Ok? Vamos ver aqui, exemplos. Olha só. Como é que eu vejo aqui, por exemplo, a negação dessa frase aqui. Isso aqui caiu na prova do SESP, tá? Isso aqui caiu na prova do SESP, na prova da Polícia Federal Escrivão. Como é que eu calculo? Opa, como é que eu nego essa frase? Mas como é que eu sei que ele está me pedindo a negação? Primeiro, se há for a proposição, aí você fala, mas o que é a proposição? Por enquanto, não precisa saber nem o que é a proposição. Você, porque ele vai te pedir, ó, que símbolo é esse aqui? Esse símbolo, ele é chamado de cantoneira, tá? Cantoneira. Mas não precisa decorar esse nome não, que eles não vão te cobrar. Cantoneira quer dizer a negação. É como se fosse o tio, tá? Isso aqui, ó, é igual a isso aqui. É uma cantoneira. Então, ele está falando o seguinte, ó. Se há for a proposição, todos os policiais são honestos, então a proposição não há, ou seja, nega esta frase, estará enunciada corretamente por nenhum. A negação do todo pode ser o nenhum? Não. De jeito algum. Então, a questão, ela está errada. Pronto, só com isso. Ok? Então, assim, a negação do todo, ela não pode ser o nenhum. Se aparecer o nenhum, ela já está errada. Ah, e você perguntar, mas como é que ficaria certo? O correto seria o quanto? Como é que seria o correto? Correto. Algum ou existe raciocínio lógico é a ideia, não é literal, tá? Algum policial, aqui está dizendo que é honesto. Se ele está falando que é, eu vou falar não é honesto, tá? Ele vai falar que não é honesto. Então, isso aqui é uma das negações. Eu posso falar, existe policial que não é honesto? Posso, porque eu também vou estar furando aquela ideia. Sempre que você furar a ideia, aquela questão, ela está correta. Tá? Negação do todo, ela está correta. Ok? Então, ó, ficaria algum policial não é honesto. Agora, olha só. Aqui está falando que não é honesto. No lugar deste não é honesto, será que eu posso escrever desonesto? Tá? Ficaria, algum policial é desonesto. Quem não é honesto é desonesto? Sim. Então, tá certo. Quem não é honesto é desonesto. Agora, se eu falasse algum, se a frase aqui fosse o seguinte, ó, vou apagar aqui, se a frase ali fosse o seguinte, ó, todo policial é magro. Como é que seria a negação dessa frase? Negação. Algum, pode ser algum, tá? Pode ser, existe, tá? Pelo menos um, também pode. Algum, policial. Aqui está dizendo que é magro. Eu vou dizer não é magro. Aí, digamos que o examinador lá, no lugar de não é magro, disse que essa frase, que ele é gordo. É? Quem não é magro é gordo? Não. Então, eu já não posso trocar. Aqui, a negação teria que ser essa mesma. Tá? Não poderia trocar um não é magro por gordo. Ok? Então, toma muito cuidado com isso. Tem vezes que a gente pode trocar e tem vezes que a gente não pode trocar. Tá? A gente tem que estar muito atento a isso. A quando pode e quando não pode trocar. Ok? Certo? Então, olha só. Pode voltar? A negação do todo, toma muito cuidado. A negação do todo é furar a ideia. É quebrar. Você só tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Ela nunca vai poder ser nenhum. A negação do todo nunca vai poder ser nenhum. Então, toma cuidado que raciocínio lógico é a ideia. Como assim? Ideia. Então, por exemplo, se eu falo, todo policial é, todo policial é, digamos, todo policial é correto. Como é que seria a negação? Como é que você chamaria uma pessoa de mentirosa? Quando você falasse, algum policial não é correto. Ou, pelo menos um policial não é correto. Existe policial que não é correto. Tudo isso aí está passando a mesma ideia que algum policial. Algum policial não é honesto. Então, se passar a ideia, está valendo. Toma muito cuidado com isso. As bancas adoram essa jogada. Elas escrevem uma palavra porque elas sabem que as pessoas decoram com pelo menos um. A negação do todo é pelo menos um e ela não é. A negação do todo pode ser o pelo menos um. Ela não é pelo menos um. Ok? Então, vamos retomar? Olha só. Vamos ver outra questão. Questão 17. Essa aqui caiu na Polícia Civil do Ceará do SESP. Lembrando que o SESP nós vamos sempre julgar certo ou errado. Essa questão anteriormente, ela está errada. Tá? Claro que o SESP também tem provas múltiplas escolhas. Mas, a princípio, vamos treinar do estilo certo e errado. Vamos lá. A negação da proposição. Toda pessoa pobre é violenta. Tá? Toda pessoa pobre é violenta. É equivalente a... O que quer dizer equivalente? Equivalente quer dizer igual. Tá? Toda pessoa equivalente quer dizer... Aliás, a frase equivalente quer dizer igual. Então, o que ele está falando? A negação da proposição toda pessoa pobre é violenta é igual a... Existe alguma pessoa pobre que não é violenta. Então, olha só. Ele quer que eu negue toda pessoa pobre é violenta. O que eu indico a vocês? Primeiro, você faça a negação. Como é que você... Sem ler o que ele fez. Como é que você faria? Toda pessoa pobre é violenta. Ficaria o quê? Algum. Como é que você negaria? Alguma pessoa pobre... Aqui está dizendo que é violenta. O que eu vou falar? Não é violenta. Só que ele falou... Existe alguma pessoa pobre que não é violenta. Existe alguma. Eu posso substituir por alguma? Dar ideia de alguma? Dá. Se der ideia, então porque a questão está correta. Ok? Então, olha só. Se você passar... Se a questão passar a ideia do que você pensou, é porque ela está certa. A gente tem que tentar sempre... Primeiro, o ideal é você fazer. Depois você olha para ele. Porque senão, ele acaba te confundindo. O examinador, ele sabe como as pessoas pensam. Ele sabe como enganar as pessoas. Então, o que você tem que fazer? Não vá para ele. Não fique julgando o que ele fez. Faça você e depois você julga se ele fez certo ou se ele fez errado. E quando é que vai estar certo ou errado? Quando ele fizer a mesma coisa que você. Quando ele escrever algo muito parecido, que passe a mesma ideia do que você fez. Aí, ele vai estar certo. Então, sempre faça você e depois você compara. Ok? Tá bom? Olha só. Aqui, ó. A negação da proposição toda pessoa pobre e violenta. Como é que seria? Como é que você faria? Você pode falar. Existe pessoa pobre que não é violenta? Pode. Pode falar. Alguma pessoa pobre não é violenta? Pode. Pode falar. Nem toda pessoa pobre é violenta? Pode. Tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, pode falar. Ok? Então, toma muito cuidado. que vai ter casos que você vai poder trocar e vai ter casos que você não vai poder trocar. Recapitulando aqui uma ideia. Se eu botasse assim, ó. Todo dia não chove. Agora, olha só. Eu estou falando que não chove. Todo dia não chove. Como é que seria a negação? Como é que poderia ser a negação? Aqui, como aqui é o todo, eu tenho que furar a ideia. Então, vou quebrar. Algum dia. Aqui está dizendo que não chove. Como é que se está dizendo que não chove, eu vou dizer chove. Qual é a negação de não chove? Vai ser chove. Ok? Então, ficaria. Algum dia chove. Essa seria a minha ideia. Essa seria. Se ele quisesse colocar existe. Se ele quisesse colocar aqui, ó. No lugar do algum. Se ele quisesse colocar existe dia chuvoso. Ó. Vê se essa frase passou a mesma ideia dessa. Essa daqui. Vê se ela passou a mesma ideia dessa aqui. Se ela passar a mesma ideia, sempre no raciocínio lógico, ela está correta. Tá? Passar a mesma ideia, ela vai estar correta. Pode voltar? Então, olha só. Raciocínio lógico é sempre a ideia. Nós temos que estar sempre focado na ideia. Se a questão que ele respondeu passou a mesma ideia do que você pensou, pode marcar certo. A questão está certa. A questão está certa. Então, você tem que... Claro, desde que você tenha acertado também. Você tem que pensar certo. Você tem que pensar certo. O examinador também está pensando certo. Se o que ele pensou bateu com o que você pensou em outras palavras, a questão vai estar certa. É assim que a gente faz questões de raciocínio lógico. Raciocínio lógico não é algo literal. Não é algo que a gente pega, não é para ficar decorando. Raciocínio lógico é para ficar entendendo. É para você entender. Então, assim, o que eles querem que você faça é que você entenda o que você está fazendo. Então, é muito ligado ao português. A raciocínio lógico é ligado ao português. Só que o português está preocupado com detalhes. Ela está preocupada com a vírgula, com o ponto. A raciocínio lógico não. A raciocínio lógico está preocupado com a visão macro. Ele quer que você tenha uma ideia geral do que está acontecendo. O português seria uma visão micro. Ou seja, uma ideia mais específica, mais centralizada. É assim que eles querem. Essa seria a diferença do raciocínio lógico para o português, por exemplo. Uma das diferenças. Então, raciocínio lógico, tomando cuidado, é sempre a ideia. Se lá no texto, na negação do todo, falar do não, na hora de negar, você vai tirar o não. Se não falou do não, na hora do texto, você vai colocar o não. Agora, esse não pode ser nem sempre está escrito não. Ele está falando de outra forma. Aí, você tem que estar sempre atento ao seguinte. A ideia do não está na questão? Porque se estiver, ela está certa. Como assim? Vamos ver um exemplo. Vou falar o seguinte. Todo gato é feliz. Como é que você negaria essa frase? Aqui não tem um não, está vendo? Então, eu posso botar algum gato não é feliz. Algum gato. Ah, pode ser. Algum pode ser. Existe. Pode. Só que aqui está dizendo que não é feliz. Aqui está dizendo que não é feliz. Esse não é feliz. Eu posso substituir esta frase por infeliz. Algum gato é infeliz. Eu posso dizer que algum gato é infeliz? Aquele gato que não é feliz, ele é infeliz? Essa é a minha pergunta. É ou não é? Sim. Então, a questão está certa. Aqui eu poderia trocar por feliz. Não é feliz por infeliz. Lembrando que a gente não pode trocar. Por exemplo, se eu falar o seguinte. Todo mecânico é, vou botar assim. Não é especialista. Não é especialista. Como é que seria a negação disso aqui? Como é que seria a negação dessa frase em cima? Como é que vocês fariam? Como é que vocês fariam? Ficaria. Pode ser existe. Eu vou mudar um pouquinho do existe. Existe mecânico que é especialista. Pronto. Isso daqui é a negação daquilo. Aqui eu estou dizendo que não é. Então, eu estou dizendo que é. Ok? Ok? Então, olha. Só para vocês tomarem cuidado também. Que a frase em si não esteja muito preocupado com o sentido da frase. Porque na maioria das vezes em raciocínio lógico, o sentido da frase é o que a gente menos está preocupado. Por exemplo, tem uma questão que falava assim. Todo gato é verde. Ué, gato verde? Sim. Mas para a questão, todo gato era verde. Então, assim, você tem que... Não é a frase em si. Por exemplo, aqui eu falei. Todo mecânico não é especialista. Não é o mecânico em si. Não é aquele mecânico que conserta carro. Não, nada disso. Ou qualquer outro mecânico, não. A ideia não é. Não é o mecânico. Não é a frase. Aí, o sentido é assim. Você vai quebrar a frase. Ela tendo ou não tendo lógica. Se eu falar todo gato voa, a negação vai ser algum gato não voa. Eu não quero nem saber se a frase tem lógica. Ok? Então, assim, nós não temos que se preocupar com o sentido da frase. A gente tem que se preocupar sempre com o que ele está querendo. Recapitulando. Se ele quiser que eu negue o E, como é que eu nego o E? Eu troco o E pelo O. Se ele quiser que eu negue o O, eu troco o O pelo E. Certo? E sempre negando as duas. Se eu quiser que eu negue o todo, como é que eu vou negar? Eu vou quebrar a ideia. O que ele falar para mim, eu vou furar aquela ideia. Eu vou quebrar a ideia dele. Se eu quebrar, é porque eu neguei. Ok? Mas, tomando cuidado, que não pode generalizar o contrário. Não pode quebrar o contrário. Você tem que apenas furar a ideia. É como se eu tivesse um balão com a ideia. Você vai chegar ali e dar uma apontada. Essa apontada é a negação. Você quebrou. É como se você furasse a ideia dele. Essa é a jogada. Ok? Vamos lá. Então, vamos ver mais questões. Vamos ver outras ideias aqui. Agora, nós vamos ver outros tipos de questões desse módulo essência. Que é o módulo do CESP. O módulo vai ser o essencial para vocês pontuarem na prova. Ponto A. Lembrando que o foco são as questões mais importantes da banca CESP. Só que esse foco não quer dizer questões exclusivas do CESP. Porque as bancas, elas se copiam. Por exemplo, o CESP, às vezes, ele vai lá na ESAF e pega uma questão lá da ESAF e joga na prova dele. Esse mesmo CESP, às vezes, vai na CESP de Gran Rio e joga na prova dele. Às vezes, a CESP de Gran Rio vai no CESP e joga na prova dele. E assim, eles ficam trocando entre si ideias. E, às vezes, o que a gente aprende aqui para a ESAF, eles não dão base para o CESP. O que você aprende na CESP de Gran Rio nos dá base para o CESP. Nós vamos subindo degraus. Toda vez que você vai aprendendo, você vai subindo degrau. É como se o CESP estivesse aqui. É como se o CESP, a jogada é, o CESP está aqui. Ok? E você está aqui. Só que aqui tem a CESP de Gran Rio, as grandes bancas. Aqui tem a FCC. Aqui tem a ESAF. Tá? E assim vai. E várias outras bancas. Até chegar no CESP. Nós vamos subindo degraus. Quando eu falo foco, o foco é exatamente isso. E a gente subir ideias. Agora, tudo que está na ESAF, o CESP gosta? Não. Tudo que está na FCC, o CESP gosta? Não. Tudo que está aqui, o CESP não. Tem coisas que o CESP gosta daqui. E esse é o segredo. Esse é o método Teles. É a gente tentar capturar o que é importante de cada banca para construir a ideia do CESP. Essa é a jogada. Essa é a magia que eu tento ensinar para vocês de lógica. Magia para vocês entenderem um pouquinho de lógica. Certo? Então, olha só. Para a gente retomar, sempre voltar, não vai e volta nas ideias. Vai ser o seguinte. Eu sempre falo uma coisa, aí caminho um pouquinho, caminho um pouquinho, e volto e falo para fixar aquela ideia. Por que eu tenho que fixar a ideia? Porque nosso cérebro, ele vai apagando. Nosso cérebro, a partir do momento que você vai fazendo alguma coisa, ele, ao longo do dia, ele vai apagando muitas informações. Pode ter certeza. Vocês já esqueceram algumas coisas? Já. Já passaram por aquela situação na hora de uma prova, dizendo Gente, eu vi essa matéria, mas eu não estou lembrando. Exatamente é isso. Porque seu cérebro começou a apagar. Então, o que eu tenho que fazer? Enquanto, aqui, enquanto educador, enquanto estrategista, eu sei que o cérebro faz isso. Então, eu tenho que não deixar isso acontecer. E como é que eu não deixo isso acontecer? De vez em quando, eu volto e falo lá atrás do que eu falei, para que vocês comecem a fixar. Porque cada vez que você está aprendendo uma coisa, depois você volta, vê aquela coisa, aí caminha de novo, aí volta, vê. Essa jogada vai gerar aprendizagem. É a aprendizagem que eu quero que vocês tenham. Eu quero que seu cérebro tenha a habilidade de bater o olho em uma questão e, na hora, ele identificar. Entendeu? Então, assim, não é o ideal a gente fazer. Vamos fazer 50 questões de negação do todo. Isso não é o ideal. Nosso cérebro não aprende assim. Nosso cérebro não é um compartimento que você... Isso é negação do todo. Isso é negação do algum. Isso é negação do... Não. Nosso cérebro não é assim. Nosso cérebro, ele é programado para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, vamos usar o que nosso cérebro nos deu? Vamos usar o que Deus nos deu? Que é exatamente nesse cérebro, que é essa máquina perfeita de aprendizagem. E é assim que você começa a entender isso aqui, com certeza. Você vai... Se você aplicar isso nas outras disciplinas, você vai ver como isso vai te ajudar. Vai te ajudar a conseguir a sua classificação. Que esse é o nosso objetivo aqui. É fazer vocês... Não é serem professores de raciocínio, mas vocês serem estrategistas e saber pontuar e conquistar o seu sonho. Essa é o nosso objetivo. Essa é a nossa missão aqui. Ok? Vamos lá. Recapitulando. Negação do E. Como é que seria a negação do E? Negação do E. Recapitulando. É o O. O que eu faço com as duas? Nego. Só que cada vez que eu vou negando, eu volto mais rápido. Tá? Porque eu já parti do pressuposto que vocês já viram a ideia. Negação do O é E. E eu nego as duas. Lembrando que isso aqui não é aparecer o não. É negar a frase. Se aqui tivesse... Todo dia é... Não é azul. Aqui ficaria... Algum dia é azul. Tá? Se aqui ficasse... Maria. Maria não foi ao cinema. Aqui ficaria... Maria foi ao cinema. É negar a frase. E esse A aqui, ele vale para qualquer frase. Inclusive, uma frase negativa. Recapitulando. Se eu tivesse aqui, ó. Ó. Vou escrever uma frase. Se eu colocasse... Maria não foi ao cinema. E... Júlia ficou em casa. Como é que seria a negação disso? No lugar do E, eu coloco O. E eu nego as duas. Aqui tá dizendo que ela não foi. Então, eu vou falar... Maria foi ao cinema. Aqui tá dizendo que Júlia ficou em casa. O que que eu vou falar? Ou Júlia não ficou em casa. Ok? E como é que eu nego tudo? Pra gente relembrar. Sempre eu vou quebrar a ideia. Eu vou furar a ideia. Sempre que eu furo a ideia, eu neguei a frase. Eu quebrei aquela ideia. Certo? Eu sempre vou furar. Então, toma muito cuidado. Que aqui é furar a ideia. Mas o que que vocês tem que tomar muito cuidado aqui? Que a negação do todo, ela nunca vai poder ser o nenhum. Se aparecer o nenhum, ou mesmo a ideia do nenhum, a questão estaria errada. A negação do todo, ela nunca poderá ser o nenhum. Ok? Então, aqui. Vamos ver mais um exemplo aqui. Se eu falasse aqui assim pra você, só pra gente relembrar um pouquinho da negação. Aqui eu vou mostrar pra vocês uma questão. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, eu vou escrever aqui uma questão. Se eu botar a seguinte, ó. Apagar aqui. Se eu botar a seguinte, ó. Ana é médica ou João é policial. Vamos ver isso aqui, ó. Ana é médica ou João é policial. Como é que eu faria a negação dessa frase aqui? Como é que você negaria aquela frase ali? Vamos recapitular. Como é que você negaria? Vamos lá. Ficaria. Ana não é médica. Tá? Aqui tá dizendo ou. A negação do ou vai ser e. E, João, não é policial. Tá? Só que aqui, você está vendo que tem o não, não, e e não. Toda vez que tiver o não, e e não, é porque essa frase vai poder ser descrita usando o nem. Tá? Olha só. O que é o nem? Não mais e mais não. Não mais e mais não. Esses dois aqui são eles que se transformam no nem. Mas quando é que eles se transformam no nem? Quando tiver um não antes. Tá? Se tiver um não antes, a frase pode aparecer o nem. Ok? Se tiver um não antes, a frase, ela pode aparecer o nem. Por exemplo, como é que ficaria essa frase aqui? Como é que seria a negação dessa frase? Ficaria. Ana não é médica. Aqui não tem o não, e e não. Então, quer dizer que esses dois aqui, eles podem se unir. Então, vai ficar nem João é policial. Tá? Então, ó. Agora, nesse caso aqui, ó. Ana não é médica, nem João é policial. Então, ó. Quando é que vai aparecer o nem na frase? Primeira coisa. Tem que ter um não antes e tem que ter um não depois. Olha aqui, ó. Não, não. E o e no meio. Se tiver não, e e não, é porque eles podem se unir para aparecer o nem. O nem, na verdade, vai ser sempre primeiro esse daqui. Ok? Sempre primeiro esse aqui. Esse aqui, ele pode vir a se transformar em outro nem. Por exemplo, eu posso falar nem Ana é médica, nem João é policial. Tá? Esse nem aqui não tem problema. desde que este aqui também exista. Se esse existe, esse aqui não tem problema de existir. Ok? Então, assim, na próxima aula, a gente faz a questão do nem para vocês verem como é que faz. Mas o que vocês têm que saber é exatamente isso. O nem é a união do e mais o não. Só que para eles se unirem, tem que ter um não antes. Na próxima aula, a gente vai ver uma questão sobre isso. A questão que fala sobre o nem, que o SESP adora. Ok? Então, até daqui a pouco. A gente continua. Até mais. Até mais. Até mais.